E aí rapaziada, tudo beleza com vocês? Olha o Marão da GESCAP e mais um vídeozão aqui na empresa número 1 Desenvolvimento de Escapamentos do Brasil, se liga quem já está na nossa sala do dinamômetro Sabe que monstrona essa aqui rapaziada? A tão sonhada e desejada, exclusivíssima aqui no Brasil, Nova R1 Mas o vídeo de hoje não é sobre esse monstrão, logo mais vamos apresentar nos próximos vídeos o desenvolvimento dessa moto sensacional da Yamaha Marque, solta a vinheta que nós vamos mostrar a moto desse vídeo, valeu! Rapaziada, vem comigo, vem comigo, vem comigo que eu vou mostrar uma das Naked mais top que você já viu Se liga nessa MT-09 Olha o visual dessa moto Sabe de quem é essa moto? Essa moto é do meu amigo Digão aqui de São Paulo E olha que bom gosto que ele teve para personalizar a sua moto Para mim ficou perfeita essa combinação de cores cinza, fosco Com essa cor amarela, esses detalhes preto e branco e essas rodonas amarelas Além do visual insano, incrível de verdade que ficou essa moto Ela também está muito potente, ela já passou nas mãos de um dos melhores preparadores aqui de São Paulo O meu amigo Vianna Race, que já fez o remapo, instalou o filtro esportivo, Quick Shift E claro, falando em potência, não pode faltar um dos melhores escapamentos do mundo O G-Scape Full Race com o caracol Que já é comprovado um dos escapes que dá maior potência na Yamaha MT-09 E que essa MT-09 veio fazer aqui na G-Scape novamente Sendo que eu já acabei de atualizar esse escapamento E ele já bateu uma das melhores marcas do mundo no comparativo que nós fizemos há pouco tempo atrás É isso que faz a grande diferença da G-Scape Eu sou meio maluco por performance E eu deixo a minha equipe de engenharia também maluca aqui comigo Eu já pedi para que eles desenvolvessem uma nova conexão, que é o YY Melhorando ainda mais o fluxo desse escapamento Na junção dos três cilindros, nós fizemos uma nova conexão Que tem um difusor interno que junta, que distribui melhor o fluxo desse escapamento E também junto a isso, eu redimensionei algumas partes aqui da parte frontal do escapamento Eu mudei algumas medidas nessa parte frontal do escapamento E essa foi a nova conexão que nós desenvolvemos Já testei essa moto no dinamômetro com o escapamento anterior Que ela estava com as medidas anteriores E com esse novo dimensionamento Será, rapaziada, que depois de ter fabricado um escapamento Que bateu um dos melhores do mundo Ainda é possível extrair mais potência da MT-09? Então, se liga aí, confira mais esses testes que nós fizemos na MT-09 E aí 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 Tchau, tchau 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 E aí, rapaziada Vocês acham que nós conseguimos melhorar ainda mais o resultado da 09 do Tigão? Vamos dar uma conferida, começando a analisar o torque e a mistura ar-combustível dessa moto O gráfico superior é o gráfico de torque, a linha azul é da forma com que a moto chegou aqui E o gráfico vermelho é com o novo dimensionamento do G-Scapão Full Race Já é bem fácil de identificar a melhora que a moto teve no gráfico como um todo Aqui nesse ponto a 5 e 700 nós tivemos um aumento de 310 gramas Mas não foi só aí, lá a partir dos 7 mil aqui nós já começamos a ter um bom aumento no torque também Onde deu o pico máximo aqui, ó Ela chegou com 9,370 kg, que é um torque absurdo E ela passou com essa alteração para 9,530 kg, dando mais 160 gramas de torque no torque máximo Um excelente torque Vamos dar uma olhada na mistura ar-combustível O ideal é ficar entre 0,90, 0,89 até 0,92 É uma excelente mistura ar-combustível Onde indica que a leitura da sonda lambda são essas duas linhas A vermelha é com o novo escape e a laranja é com a forma que ela chegou Que foi o remap que o Viana Race fez Rapaziada, está perfeito o remap que o Viana fez E essa nova configuração, esse novo dimensionamento Não alterou nada a mistura Está perfeito do começo ao fim Parabéns Viana, remap topíssimo Com esse escape, casou perfeito, uma potência absurda O torque está muito bom Vamos agora conferir o gráfico de potência dessa moto Esse é o gráfico de potência dela O azul é a forma que ela chegou E o vermelho com o novo dimensionamento Olha que legal Onde nós tivemos aquele ganho de 310 gramas de torque Teve uma excelente correção nessa queda de potência também Dando 2.43 cavalos a mais nessa mesma faixa de giro E a partir de 7.500 rpm ela já começa a ganhar potência E vai subindo de forma progressiva Chegando a dar um ganho ali de 3.4 cavalos A 10.970 Vamos ver os números finais Quantos cavalos essa moto rendeu quando chegou aqui E quanto ela está agora com esse novo dimensionamento Olha que top rapaziada Ela chegou com 127.70 no motor 119.37 de roda Que é um excelente resultado Uma excelente potência Para uma 09 E olha como ela está agora 131.14 de motor E 122.34 Isso rapaziada É GESCAP mais uma vez Superando a própria GESCAP Dedicação total em cada projeto A minha equipe é incansável Na busca de cada cavalo Assim fica muito fácil de vocês entenderem O que está levando O dono por exemplo De uma das super esportivas mais tops do mundo Como só um exemplo Dessa R1 Que está equipado Com um dos escapes Que equipa a moto do MotoGP O que leva o dono de uma moto dessa Trazer aqui na GESCAP Para nós retirarmos esse escape E desenvolvermos um novo projeto Para dar mais potência Assim como esse proprietário dessa moto Muitos e muitos pilotos Estão trazendo as suas motos Aqui na GESCAP Para tirarmos os escapes importados E desenvolvermos novos escapamentos Porque a GESCAP hoje Sem dúvida nenhuma Já está entre as melhores do mundo E os nossos escapamentos Estão rendendo mais potência Do que a maioria das marcas importadas Por isso rapaziada Nós temos que ter orgulho da GESCAP sim Porque nós estamos representando O nosso Brasilzão Mesmo com todas as dificuldades Que nós temos aqui Nós temos muito orgulho De ser brasileiro Nós estamos atropelando As marcas gringas Vocês vão ver No próximo vídeo Que vai ser Das EX10 Do piloto Um piloto muito experiente Inclusive corre na equipe Do Paulinho Superbike Que é o André Veríssimo O que nós fizemos Com as EX10 Dele 2020 Que estava equipado Com o Full Race Da Leo Vinci em Titânio O que aconteceu com a moto dele Quando nós tiramos o Leo Vinci E colocamos o Full GESCAP Vocês vão se surpreender Vamos lá para o showroom Para nós finalizarmos esse vídeo Segura aí É isso aí Digão Além da sua MT Ser uma das mais tops e bonitas do Brasil Agora uma das mais poderosas também Com 122.34 cavalos na roda Muito obrigado pela confiança Tiagão Parabéns pelo excelente trabalho Que você fez nessa moto Rapaziada é isso que nos move O desafio em sempre Fabricar o melhor Para você equipar a sua moto Espero que vocês tenham curtido Esse desenvolvimento Se gostou desse vídeo Já deixa o seu like Faça o seu comentário Se inscreva no nosso canal E depois rapaziada Claro vai ter o vídeo Com o Marião Dando um rolê Nessa MT Poderosa do nosso amigo Digão Até o próximo vídeo Tamo junto Daquele jeito No Google Go Acelerando até o máximo Fui rapaziada Deus abençoe a vida de vocês Acelerando até o próximo vídeo 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 Obrigado.